E aí, estamos hoje de novo com mais um vídeo do seu canal Eliton Sorriso Construções. Hoje, pessoal, nós vamos passar a massa corrida. Como vocês podem ver, ó, nós já aplicamos o selador, né? Fizemos toda a preparação na parede. Nós vamos entrar agora com a massa corrida. A massa corrida, pessoal, para áreas internas, é essa aqui, ó. É a massa corrida comum. Se fosse área externa, ia ser acrílica. O que vamos precisar passar na massa corrida? Só precisa de um espátula como essa. Essa aqui é a espátula comum, 12 por 25, né? Uma despenadeira, né? E essa é a espátula aqui de 10, ó. Entendeu? O processo é simples, galera. Nós vamos entrar com a massa fina aqui, né? A primeira de mão, e depois a segunda de mão. Aí vamos esperar secar umas 4 horas para vir com o lixamento. O grande segredo é a primeira aplicação. Vou passar aqui para vocês o primeiro passo. A massa corrida, galera, ó. Ela já vem pronta para a aplicação. Você não precisa fazer nenhum tipo de diluição. Ela, uma lata dessa aqui de 25 quilos, ela tem um rendimento de 25 metros quadrados. Ou seja, um quarto como esse aqui, ó. Vai dar para você, você vai usar duas latas dessa aqui. Porque ele dá 50 metros quadrados. E é o seguinte, galera. Vocês nunca passem a massa corrida diretamente no reboco sem passar o selador. Porque senão você vai desperdiçar muita massa corrida. Porque você vai ter que preencher os poros com a própria massa corrida. E você já passa no amonto selador. Aí você vai ter uma melhor economia. E você vai conseguir espalhar melhor a massa aqui com mais facilidade. E você vai passar, então, a primeira de mão. Você vai esperar secar umas 4 horas. Quando você ver que ela já deu ponto. Tipo, se ela estiver seca, se ela toque. Aí você vai vir com a segunda de mão. Depois que você passar a segunda de mão. Espera mais 4 horas para vir com o lixamento. Você vai fazer o lixamento com a lixa 220. Que é para tirar todas as imperfeições que vai ficar, né. Quando você passar a massa, vai ficar alguns defeitinhos. Aí você vai vir com a lixa. A lixa vai dar um acabamento. Depois que você dá uma pré-lixada. Aí você vai vir com o lixamento com uma lâmpada. Que a lâmpada vai mostrar certinho. Aonde vai ser os defeitos da parede. Então vamos lá para a aplicação. Você vai pegar a massa corrida assim. Com a espátula. E põe ela na desencadadeira. Você pode põe só um pouquinho de massa. Aí você vai iniciar a aplicação aqui, ó. Você começa aqui do canto. Indo para lá, né. E você vai levando até lá. Começa de baixo. Ó. Tá vendo esses gatinhos aqui, ó. Você tenta não deixar esses gatinhos. Os pintores chamam de costelinha. Isso aqui vai dificultar para você lixar. Então, você passa. Você vem passando. O grande segredo, pessoal, da massa corrida aqui, nessa primeira passada, é você passar... Não passar ela muito fina. Você tem que passar a massa corrida um pouco encorpada. Você vai passar daí... Mais ou menos um metro. Um metro quadrado. Deixar ela dar uma puxadinha, um minuto. E depois você vem tirando aqueles gatinhos ali. Então, eu vou passar. Continuar aqui passando. Vocês passam ela assim. Nossa, enraspada aqui. Muito fina. Passa ali encorpadinha. Vem nos cantos certinho. Ó. 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 Você vai desse jeito aqui, até o final do aparelho. Vê que eu passei aqui, tá vendo? Aí você... Espera dar uma puxadinha, um minuto. E depois você errar com esse excesso aqui da... Caio Spato. Aí você vai vim dar uma quebrada. Aí pra dar uma quebrada, pra puxar todo o excesso, você vem de lado, ó. Tirando todo... O excesso. Olha, ó. Esse é o excesso. Aí você volta de novo na lata. E aí você vai continuar a aplicação, até o final. Ó. Não tem segredo, ó. Se levando aqui uma camada aqui, homogênea ou no fim... Você pode perceber que você já vai tampando os defeitos da parede. E aí, galera. Aí é só você seguir até o final. Aí depois você vem e põe uma escadinha, ou um banco e vem por cima. E termina toda ela pra você passar pra outra parede. Aí aqui, ó. No cantinho. Você tira já o rebarbinho que fica aqui, senão depois ela... Será que fica ruim pra lixar. Você pode passar o dedo mesmo. Tirar essa embarbinha aqui. E outra coisa. Aqui no rodapé também, você passa com o dedo, ó. Tem que passar também, né? O rodapé já tá todo isolado. Não tem problema de sujar. E assim sucessivamente. Aí depois, quando eu estiver terminando aqui, pessoal, eu vou voltar. Mostrando como é que vai ficar o quarto todo emmaçado. Pra depois nós entrar com o lixamento. Galerinha, tamo aqui, pessoal, firmando de passar a primeira de mão. Ó. Como vocês podem ver. Essa parede aqui, ó. É uma parede que foi revocada com a área grossa. E ela tá fazendo um pouco mais trabalho pra nós passarmos a corrida. Ó, como vocês podem observar, ó. Aqui, como é com a área grossa, fica um pouquinho mais de defeito, ó. Aí, eu tô passando um pouquinho pro fogo. Pra poder tirar esse defeito. Então aqui vai gastar um pouquinho mais de massa corrida. Vamos terminando já de completar todo o corte. Ó, como vocês podem observar. Pra depois nós entrar com a segunda de mão de argamassa. O que eu falei pra vocês, ó. Não tem segredo. É que vocês vão passando. Uma camada uniforme. Não muito fina, né. E aí, depois, vocês veem que vão dar uma puxada. Vocês veem que vão... Tem excesso pra... Tirar essas costelinhas que fica aqui. Que depois, na hora de lixar, vai dificultar pra vocês. Vai ser bem. Vai puxando a argamassa. Certinho. O importante, galera, é você se afixar nessa primeira de mão aqui. E depois da segunda de mão, ela é só um acabamento final. Você caprichando nessa aqui, ó. Tirando todas as imperfeições. Quando chegar na hora de lixar, você vai ter menos trabalho pra deixar a parede perfeita. Então, o segundo é você tentar deixar essa aqui, ó. Observe que essas risquinhas aqui, os pintores chamam de costela. É por causa dos grãos de areia. E aqui... E acabou minha lixa, então eu acabei lixando só um pouquinho, ó. Daí ficou um pouquinho de grão de areia, assim, de... Porque aqui é com areia grossa. Tinha que ter lixado um pouquinho mais. Aí aqui é um pouquinho mais de trabalho pra... Passar a massa. Tem mais um... Depois, galera, no fechamento desse vídeo, eu vou estar vindo com a etapa do lixamento. Aí eu vou passar umas dicas legais pra vocês de lixamento. Pra ficar top mesmo a parede pra depois receber a pintura. E também de volta aí, continuação desse vídeo. Agora chegou a etapa final, pessoal, do lixamento. Vou mostrar pra vocês algumas dicas aqui do produto. Então, você lixar aqui pra dar o acabamento final na parede. Pra vocês lixarem, vocês vão ter que escolher uma lixa dessa aqui, ó. Essa é a 220. Vai depender muito da massa que vocês estão utilizando. Às vezes você pode usar até uma um pouquinho mais grossa, 180. No meu caso aqui eu tô usando 220. Qual que é o processo aqui, galera? Vocês vão vir pensar em lixar assim, ó. Passando a mão. Aí nós vocês veem que tem um peitinho. Vocês vão passando... A lixa. Mas antes de começar o lixamento, vocês vão ter que, primeiramente, se proteger. Porque essa parte aqui, é uma das piores partes com... o pintor. Usar uma máscara como essa, uma máscara simples. Ó. Um óculos. Porque esse pó aqui vem do olho, depois irrita os olhos, né? E se possível, vocês põem como mulher. Porque esse cabelo vai ficar todo branco. Aí é o seguinte, galera. Ó, vocês vão dar uma etapa lixando aqui, em geral, aqui. Tirando as imperfeições. Entendeu? Afastando a mão. E tirando as imperfeições. Não tem posicionamento de você lixar assim ou assim. Desse que você quiser, fica só lixado. O importante, é a parte de ficar livre. E assim, galera, vocês vão continuar em toda a extensão da parede. Por que que você tem que usar uma lixa 220? Porque ela é mais simples. Se você usar, como essa aqui que eu comecei a lixar, aí eu vi que tudo deu certo. Porque ela é muito grossa. O que acontece? Ela vai fazer, ela vai riscar, ó. Quando ela se grossa, em vez de ela dar acabamento aqui na parede, ó, ela vai fazer riscar, vai ficar feio. Então, vocês usam uma lixa mais fina. Vai depender da massa. Se for uma massa, se você tiver passando uma massa externa, que é acrílica, aí vai ter que ser uma lixa um pouco mais grossa, porque a massa acrílica é bem mais dura do que essa massa aqui. Quando você estiver lixado aqui, por exemplo, as quatro paredes, o que vocês vão fazer? Aí o mais correto é vocês virem de tardezinha, meio escuro, aí vocês vão vir com a lomba, vocês vão tomar um som quente como esse aqui, ó. O adequado é vocês utilizar uma lomba intandescente, ela clareia mais e mostra mais os efeitos. Depois de fazer aquela etapa que você vai passar a mão achando o efeito e lixar, aí você vai vir com a lomba, qual o conceito de onde está certinho as imperfeições. E você vai ficar todas as imperfeições. Ó. Esse aqui é o método padrão para você dar acabamento na massa utilizando a lomba. Ó. Só um pouquinho para o lixinho aqui, pessoal, ó. Não sei se vocês podem observar aí, dando um zoom aqui na câmera, já ficou perfeito. Depois de feito esse processo, é só nós pegar e passar a vassoura, tirar todo o excesso de pó e vir com um pano meio úmido, não muito molhado, e limpando de fora a fora. E aí está pronto para vocês fazerem pintura. Acabou de lixar e limpou, já pode pintar. É isso aí, galera. Uma dica legal para vocês aí. Ontem nós fizemos um vídeo sobre a seladora. hoje vamos passar a nossa corrida e depois eu vou fazer outro vídeo, pessoal, na etapa final da pintura, que vai ser já o acabamento final, que é a pintura. Vou passar uma uma pintura aqui prêmio, semibrilho, um branco, branco gelo. E aí vai ficar, aí vai ser o acabamento definitivo. Quem gostou aí desse vídeo, dá um like para nós, se inscreva, comentem lá no seu comentário. E aí, até o próximo vídeo.